Aqui é o André do Switch em Brasil No vídeo de hoje eu vou voltar aqui com a série de ranqueando todos os meus jogos do Nintendo Switch Peço desculpa pela bagunça ali atrás porque chegou a minha cadeira nova Só que o pessoal da Direct Racer mandou o componente errado e aí eu não tô conseguindo montar Mas eu já comprei o negócio que eu preciso pra terminar de montar e chega domingo Então por hoje e por amanhã vocês vão ficar com essa bagunça e atraimento, tá certo? Mas sem mais delongas, vamos que tem bastante jogo pra ranquear Bom, são sempre 20, né? Toda semana Primeiro, Ben 10 Cara, Ben 10 é aquele jogo Crash Grab miserável, ruim e mal feito da OG com a Cartoon Network Que só faz joguinho mequetrefe Porém, diferente do Adventure Time Esse aqui é jogável Tá? Então ele vai receber aí uma notinha um pouquinho melhor Um D, tá certo? Só por isso mesmo, só porque dá pra jogar Band and the Ink Machine Cara, esse jogo é muito legal, a história dele também é bastante complexa Mano, é difícil ranquear esse jogo, viu? É um jogo indie, mas tem tanta sutileza nele Cara, eu queria muito dar um B+, Eu vou ter que dar um B+, porque se eu dar mais que isso é uma injustiça com a quantidade de jogo indie incrível que tá no B+, entendeu? Então eu vou ter que deixar ele junto com a outra galera aí Né? É um jogo indie incrível, mas é um B+, só Ah, Darksiders The Definitive Edition É um jogo bem legal, bem divertido Curti, dá pra jogar durante um tempo O joguinho tá bem feito, o port pro Switch tá legal, tá baratinho Cara, é um joguinho B aí, de boa Tranquilaço Descapiche 2, outro jogo indie aí bem legal Ah, eu não acho ele tão incrível quanto os indies que tão no B+, nem tão incrível quanto os indies que tão no B+, então você vai ter que vir aqui no B-, tá? Não é nem o problema do jogo em si, o jogo funciona muito bem, tá? Mas é que ele é meio enjoativo com o tempo, sabe? O fator replay dele não é uma grande coisa Well, Gear Club Unlimited 2 Mano, é óbvio que é F, tá? Não tem nem discussão É um jogo exclusivo pro Switch, que foi feito pro console E tá travando e tá lagando tanto o Dokato quanto o Handheld, mano Como é que você consegue fazer isso? Happy Birthdays Cara, Happy Birthdays é muito pessoal Eu tenho que dar um A Eu sei que é um jogo indie, é um jogo que ninguém conhece Mas mano, o jogo é incrível É um jogo, eu já fiz review dele aqui no canal É, eu adoro, eu adoro o jogo É um jogo que você, é Que você é Deus, você terraforma o meio ambiente Vai criando dinossauro e depois de dinossauro vira pessoa E você vai mexendo com os animais Cara, o jogo é fantástico pra quem curte essa vibe Se você não curte essa vibe, esquece, você não vai curtir o jogo Mas se você curte a vibe do jogo, ele é impecável Muito, muito, muito bom mesmo Tem na Steam também, na Steam ele tá bem barato Vale a pena conhecer, tá certo? A Kirby Star Allies Bom, se fosse no lançamento, eu com certeza daria um C Mas ele recebeu vários updates e melhorou, tá? Ele melhorou bastante Então eu vou dar um B menos Parabéns aí pra galera que se importou com o jogo Trouxe muito conteúdo novo pra arrumar ele, tá? Diferente da galera do Pokémon que nunca vai fazer isso A LEGO The Incredibles Entra aqui naquela lista dos LEGO, sabe? São legais, são divertidos Mas a maioria deles é bem infantilizada Muito bom pra criança, tá? É que pra mim não é tão legal assim Mas pra criança eu acho que deve ser muito da hora, tá certo? Moonlighter Cara, Moonlighter é um jogo indie Eu achei ele melhor e mais completo Do que outros jogos indies aí que saíram, né? Como por exemplo Dead Cells Eu achei o Moonlighter melhor que Dead Cells Então pra mim eu vou dar um A menos Porque o Moonlighter tem toda a parte que o Dead Cells tem De frenético, de dungeon e etc Mas com o sistema de vender item De ter que se preocupar no que você vai levar na dungeon E ter que voltar pra colocar seus interns na loja Negociar com a galera e tal Então eu curti muito esse sistema E eu acho que ele é um jogo indie fantástico Se você não conhece Moonlighter Tem review dele aqui no canal Vai conhecer Você tá perdendo um jogo incrível Overcooked Ah, cara É... Overcooked é um... É um jogo extremamente divertido Tá? Eu acho que todos vocês sabem disso Muito bom pra jogar com os brothers Beleza? Ah... Mano O Overcooked 2 Eu nem lembro mais se eu já falei do Overcooked 2 aqui Eu acho que já Tá? O Overcooked 2 Ele tá mais completo e melhorzinho Então eu devo ter dado algo em torno de um A menos Ou um B mais pro Overcooked 2 Tá aqui ó B mais... Imaginei mesmo O Overcooked 1 Ele é um pouquinho inferior ao 2 Então eu vou dar um B menos Mas continua sendo um jogo muito legal, tá? É que o 2 é melhor Então ele vai receber uma nota melhor por causa disso Beleza? Ah... Periplanting Princess É um joguinho assim De dar porrada nos monstros Tem um sistema legal Mas ele é bem genérico Bem genérico, tá? Por isso eu vou dar um C pra ele Não, eu vou dar um C a mais, vai Ele é muito genérico Mas é um jogo legalzinho Mas é que sei lá Ele não trouxe nada de inovação Nesses jogos de Dungeon Explorer E por isso ele vai receber só um C a mais, tá? Se ele tivesse... Se ele tivesse algo mais inovador Diferentão e etc Receberia uma nota maior Porque o jogo tá muito bonitinho Bem detalhado, etc Gostei da animação e tudo Mas como ele tá um jogo bem simples Bem mequetrefe Bem normal Nada de especial Vai receber um C a mais A Riot Civil Unrest Foi uma decepção pra mim Eu achei o jogo mó chato Prometia ser um jogo assim De exploração de política De revolta da galera e etc Mas virou um jogo De dar porrada nos outros Não curti tanto Mas ainda assim É um jogo que dá pra jogar Funcione, etc Não curti Não gostei Então eu vou dar um C Normal pra ele, beleza? Eu achei Justiça dar menos que C Porque ele é um jogo que funciona normal Eu não tive problemas com ele Com o jogo em si Tá? Então por isso eu vou dar um C Eu só achei o jogo Eu só achei o jogo ruim Ele poderia ser bem melhor explorado Sega Genesis Collection Mano, se você curte os jogos da Sega Aqui tem jogo da Sega Pra dar um que o pau Tá? São mais de 50 jogos É muito legal Vários jogos antigos Numa coletânea só Num preço acessível Acho bacana Entendeu? Então eu vou dar um B- Aí porque os jogos são bem antigos Tá? Mas eu gosto deles Não, tá? Eu vou ter que mudar essa nota Não é justo dar um B- É que eu não quero dar mais B Porque já tá enchendo a tela Mas eu tenho que dar um B mais Porque é da hora É o joguinho da Sega Mano, tem Sonic Tem Alex Kidd Tem vários jogos muito divertidos Que fizeram parte da minha infância Eu não posso dar uma nota menor que B A Dan Disney Outro jogo indie incrível Da Micalis Da galera que fez Super Meat Boy Tem essa pegada Dark Do Super Meat Boy E a mesmo estilo de dificuldade É um jogo indie muito legal Muito bem feito Também da galera do Binding of Isaac Então eu tenho que dar um a menos também A galera da Nicalis Quando quer fazer uns jogos indie pica Eles conseguem, tá? Em compensação Quando eles querem fazer uns jogos horríveis Eles também conseguem É os dois, entendeu? Ah, The World End of You Ah, Fzão Fzão maroto assim Porque o jogo tá horroroso O controle não funciona Já fiz review desse jogo no canal Tá? Se você quiser procura Mano, é sério A Square Enix cagou pra esse jogo O jogo tava O jogo chegou no Switch a 65 dólares Sendo que você pode jogar ele no celular a 10 Tá? 10 conto E o jogo do Switch não funciona direito É insuportável jogar esse jogo do Switch Sério Esqueçam Não tem como O jogo tá muito ruim Ah, Travis Strikes Again No More Heroes Cara, é um jogo bem divertido É um spin-off da série No More Heroes Ah, eu vou dar um B- pra ele Em termos de jogos exclusivos Ele é um bom jogo exclusivo Mas também não é grande coisa assim Ah, tudo bem B- é sacanagem Vai, eu vou dar um B pra ele Eu curti o jogo Mas eu quero um No More Heroes novo Tá? Porque É isso Eu quero um No More Heroes novo T-T-Isle of Man O jogo de corrida de moto Geralmente os jogos de corrida Né? Eu coloco aqui embaixo E tal Esse aqui O gráfico dele tá legalzinho A mecânica do jogo tá boa O jogo docado Dá pra jogar bem Tá certo? Então eu vou dar uma nota um pouco melhor Do que geralmente eu dou pro jogo de corrida Tá? Eu vou dar um C pra ele Não, eu vou dar um C mais Não é um C Ele também não tá tão bom assim De vez em quando tem umas quedas de frame Então eu vou dar um C aí Porque pelo menos tá melhor Que os outros jogos de corrida genérico Ruim pra cacete A Wild Guns Reloaded É o jogo da Natsumi Natsumi é a empresa que faz os Harvest Moor horrorosos Mas esse jogo é divertidinho, tá? Então eu vou dar um B- Ele Quando eu vi o trailer dele Eu imaginava que ele teria aquela vibe Dos jogos antigos de Super Nintendo e tal Tá? Mas não Ele é um jogo barato Numa tela estagnada e tal Mas é divertidinho Eu curti Então eu vou dar um B- A Blob Ou The Blob 2 Cara, outro jogo indie muito legal A da THQ Nordic Mano do céu É complicado, né? O The Blob 2 é um jogo muito bacana Eu tenho que dar B+, O jogo é bom, velho Acabou Acabou o espaço dos meus B+, Eu tenho que distribuir melhor as notas aí Mas fazer o que, cara? O jogo é bom O jogo é da hora Entendeu? Não é grande coisa Que nem essa galera aqui Mas, pô Joguinho divertido Dá pra se divertir da horinha com ele Possível o jogo Ah... 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 Gran... É... Granblue não Blast Blue Granblue é o jogo que eu jogo no celular Blast Blue Tag Team Tag... Cross Tag Battle Cara, eu... É um jogo de luta Tá? E... Sei lá, velho Eu achei que ele veio muito pouco personagem Muito pouco mesmo O jogo joga bem Entendeu? Dá pra você jogar numa boa Não tem problemas A minha reclamação Que esse jogo é o fato de Não ter quase nenhum personagem Além de ser caro Para cacete Então, por isso Ele vai receber um C+, tá? Porque, mano A maior parte dos personagens É DLC individual Você tem que pagar a parte Cada um Eu acho isso sacanagem Bom, galera Eu vou finalizar aqui Então, esse foi o rankeando Os jogos do dia Nossa... Os nossos B+, Acabaram os espaços, né? Porque tem bastante jogo Que eu acho da hora Os nossos F também Tá enchendo o bucho aqui, né? E pra variar S a mais É um pouco mais difícil De lotar essa lista daqui Porque o jogo tem que ser Muito bom mesmo Pra eu colocar aqui em cima Beleza? Então é isso aí, galera Espero que vocês estejam gostando Dessa série Se você gostou Deixa um comentário Um like aqui embaixo E fala Eu acho que... Sei lá Coloca aí Eu acho que o Bendy merecia um C Ou eu gosto mais do Wild Guns Que você Ou... Eu joguei o Ben 10 E achei que é um jogo Muito bom Provavelmente você vai precisar Ir no médico depois E tal Mas assim Sei lá Deixa aí o comentário Beleza? Então é isso aí, galera Obrigado a todo mundo Que assistiu E valeu Falou Abraço Até a próxima Fui Fui Tchau